Oi gente, tudo bem? Vídeo novo por aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês botas até R$199,90. Tem vários modelinhos legais. Vamos lá conhecer? Olha só, vou começar mostrando alguns modelos aqui. Olha só, essa daqui é da Mississippi. Ela tem aquele saltinho montaria, caninho curto. Ela sai por R$159,90. Aí a gente tem preta dela também, saindo nesse valor aí de R$159,90. Aí a gente tem algumas opções também da Modari, que olha só, essas daqui saem R$179,90. Olha, tem a preta, tem a marrom dela também, que é linda, olha só. Aí a gente também tem alguns outros modelinhos aqui embaixo, ó. Assim com saltinha na bela, também da Modari. Essa aqui também, o valor dela também é R$179,90. Aí tem a opção, gente, com salto também. Essa aqui é da linha da Beira Rio. Ela tem uma textura também elástica. Ela é tipo aquelas botinhas Chelsea. Ela sai por, deixa eu só conferir aqui, R$149,90 também. Tem botinha assim, ó, da Visano. Sai também nesse valor aí de R$179,90. Tem essa daqui, que é da Ramarim. Olha que linda. Tem um detalhinho aqui com fivela. Essa daqui, por exemplo, deixa eu só confirmar o valor pra vocês. Olha, o valor dela é R$159,90. Tem a opção também da Mississipi, assim, ó, também o mesmo valor. Aí aqui a gente tem alguns modelos com salto. Olha só, essa daqui tem um detalhe com fivela. Sai R$100,00 e, deixa eu só confirmar, R$149,90. Olha essa aqui, que linda. Essa aqui é da Visano também. Olha só, ela tem essa parte mais em croco. Tem meia pata na frente. É um modelinho super legal também. Deixa eu só confirmar o valor aqui. Olha, eu olhei aqui, gente, o valor dela é R$178,90. Aí nesse salto a gente também tem essa, olha, ela tem uma amarração aqui atrás. O mesmo salto, ela tem esse leve acetinado atrás e aqui é um veludo. Ela também sai nesse valor aí de R$178,90. E coturnos, olha só, esse aqui é da Mississipi. Esse daqui tá saindo R$139,90. Aí a gente tem o marrom também, olha que gracinha esse. Mesmo valor, deixa eu só confirmar. Esse daqui sai R$99,90. Aí aqui embaixo tem a opção também, olha, vou pegar ela aqui pra vocês verem. Essa daqui é muito bonita. Ela tem um detalhe aqui como essa fivela. Olha só. Ela é toda inapa, com um salto ali, um salto médio. Olha, pra fechar, a gente tem esses três modelos aqui da Modari. Assim com o salto Anabella. Essa daqui sai R$199,90. Tem essa daqui que tem essas costurinhas aqui do lado. Fica super legal. Essa sai R$189,90. E esse modelo aqui, olha, gente, com salto Anabella. Ela é uma gracinha, tem um detalhe ali com fivela. Salto aqui bem confortável. Ainda tem essa lateral aqui pra ajuste com joanete, calinho. É um modelo super bom. Ela sai R$179,90. Tá aí, gente. Esses são os nossos achadinhos de bota até R$199,90. Comenta aqui o que você achou. Olha, agora eu preciso aí da sua ajuda, de uma votação pro vídeo de amanhã. O que você quer ver aqui que eu te mostre? Sandálias para festas e casamentos. Ou se você quer ver tênis até R$150,00. Tênis casuais. Comenta aqui embaixo que eu vou trazer o vídeo que vocês mais pedirem amanhã. Olha, gente, muito obrigada aí pela sua audiência. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda é novo por aqui. ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do nosso canal. Gente, muito obrigada. Ótimo final de semana pra vocês. E botem aí, sandálias de festas ou tênis casuais até R$150,00. Comenta aqui. Tchau, tchau. E botem aí, sandálias de festas ou tênis casuais até R$150,00. E botem aí, sandálias de festas ou tênis casuais até R$150,00. E botem aí, sandálias de festas ou tênis casuais até R$150,00. E botem aí, sandálias de festas ou tênis casuais até R$150,00. E botem aí, sandálias de festas ou tênis casuais até R$150,00. E botem aí, sandálias de festas ou tênis casuais até R$150,00. E botem aí, sandálias de festas ou tênis casuais até R$150,00. E botem aí, sandálias de festas ou tênis casuais até R$150,00. E botem aí, sandálias de festas ou tênis casuais até R$150,00. E botem aí, sandálias de festas ou tênis casuais até R$150,00.